A equipe da imprensa do Partido da Causa Operária em Lugansk entrevistou hoje Natália Sergun, presidente do Sindicato dos Ferroviários da República Popular de Lugansk e deputada no soviete do povo, o parlamento da RPL. Ela é um dos seis deputados sindicalistas entre um total de 50 deputados no parlamento de Lugansk. Segundo ela declarou a nossa reportagem, os ferroviários são a principal categoria de trabalhadores da República Popular de Lugansk e conforme os territórios estão sendo liberados dos nazistas, os trabalhadores ferroviários estão se incorporando ao sindicato. Além disso, ela também afirmou que os trabalhadores estão no poder aqui na República Popular de Lugansk e justamente por isso batizaram o país com esse nome. A deputada ainda tem uma rotina que é muito diferente da rotina dos deputados que nós conhecemos no Brasil. Todos os dias ela está na sede do sindicato, faz reuniões com os trabalhadores e leva as demandas dos trabalhadores para o soviete do povo discutir essas demandas diariamente. Além disso, queríamos informar que essa entrevista vai ser publicada no diário Causa Operária. Você pode acompanhar lá a entrevista completa, muito interessante, com a deputada e sindicalista Natália Sergum. Também conversamos hoje com três soldados russos que estão servindo aqui na República Popular de Lugansk. Eles estavam almoçando no restaurante aqui no centro da cidade, bateram um papo com a gente e afirmaram que estão servindo justamente nas regiões que faltam ser liberadas na República Popular de Lugansk em Severodonetsk. Eles disseram que o seu objetivo é fazer o nazismo ser extinto aqui na sua terra, além de terem denunciado que os ucranianos estão fazendo civis de prisioneiros. Uma última notícia que tem justamente total relação com isso é que mais de 15 mil soldados ucranianos foram capturados nas cidades de Severodonetsk e Lizischansk. Ao contrário do que dizia o exército ucraniano, não eram 20 mil tropas que haviam na região e sim muito menos. Essa região aí representa os 5% do território da República Popular de Lugansk que falta ser liberado do controle dos nazistas. E muito provavelmente com essa captura dos soldados ucranianos, o território da República Popular de Lugansk já está praticamente todo livre dos nazistas ucranianos. Além disso, as forças de Lugansk e da Rússia encontraram munição proibida junto com os esconderijos dos soldados ucranianos e possivelmente essa munição estaria sendo utilizada por eles. Os chefes militares dos ucranianos abandonaram o local e falaram para os seus soldados lutarem até a morte, o que não deu muito certo para eles. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.